Eu estou aqui no Mediterrâneo e quero te fazer uma pergunta. Quando aparece uma visita surpresa, uma pessoa que você gosta muito, está na sua casa, o que você faz se você não tem nada na geladeira? Aposto que você vai lá e pedir uma pizza. Para com isso, gente. Vamos fazer alguma coisa diferente? Que vai impressionar mesmo qualquer convidado, qualquer amigo que você tiver na sua casa? Mediterrâneo tem a solução, tem tudo prontinho para você. E eu vou dar alguns exemplos incríveis para a gente ter no freezer. Toda semana tem que ter, tá bom? Por exemplo, esses pratos prontos. Esse aqui, gente, é salmão com legumes. Você coloca no micro-ondas, 12 minutos, está pronto. Ele já vem prontinho. Esse aqui, então, que é com catupiry parmesão, eu não consigo nem imaginar a delícia. Eu vou ter que provar. Com certeza. Tem salmão com ervas finas. Está vendo que o prato já vem pronto? É aqui mesmo que você esquenta. Tirou do freezer, em 10 minutinhos, está pronto. E você, com certeza, vai encantar. Além destes pratos, olha essa torta de salmão. Também, gente, congelada, pronta para você consumir. É só você esquentar e tudo certo. Sabe o que é isso aqui? Coxinha de camarão. Tem bolinho de bacalhau congelado. Pastelzinho de camarão. Olha aqui, mais uma torta, gente. Essa torta empadão. Adoro. E aqui, o que é legal para petisco, gente, que são tipo carpaccio mesmo, né? Que é o salmão. Aí você tem três tipos. Este aqui, que já vem marinado e temperado. Este aqui, ó, que já vem prontinho para servir. Aí você faz aquele tempero com mostarda, alcaparra. Ou defumado, né? Que ele, por si só, já é um espetáculo. Gente, tem muito mais opções prontas para ter no freezer para toda hora. Estou falando de Mediterrâneo, na Fernando de Camargo, 559, estacionamento combinado em frente, a porta, tudo para você com preço acessível. Que bom mesmo para pagar barato, né? Com qualidade. Mediterrâneo.